Tô de volta bebê, chegou o golinho rapaz, verão 2020, pesado Alô, deu uma rio gaçona, de tsunami cd, sim porque é sucesso Chegou o golinho bebê, e vem que vem, vem que vem Conguista cds, original Que eu cheguei na festinha das mina aqui da rua Uma saliente, me fala que qual é a sua Toda vez que ela bebe, ela fica malucona Diz que não se lembra, essa mina tá doidona Vai descendo na pista, ela desce Vem pro bonde que eu sei que ela cresce Vai descendo na pista, ela desce Vem pro bonde que eu sei que ela cresce Vem pro bonde que eu sei que ela cresce Vai descendo na pista, ela desce Vem pro bonde que eu sei que ela cresce Vem pro bonde que eu sei que ela cresce E aí, Vinnie Barbie, o melhor dos melhores Alô, Felmix, história o grande é sucesso Aqui vem, haha Assim, ó, que eu cheguei na festinha das mina aqui da rua Uma saliente, me fala que qual é a sua Toda vez que ela bebe, ela fica malucona Diz que não se lembra, essa mina tá doidona Vai descendo na pista, ela desce Vem pro bonde que eu sei que ela cresce Vem pro bonde que eu sei que ela cresce É o gole com o bebê, MT Records Gravando suas melhores 779, 9133, 7329, MT Records